Nunca mais haverá uma oposição política relevante, nós vivemos em estado de exceção. Não é eleição, o PT vai ganhar todas as eleições nos próximos 20, 30 anos, até desistir mais da república. Acabou. O judiciário é deles, os sindicatos são deles. Acabou. Se você quiser fazer alguma oposição real, é desinvestível. E quem detesta, vai ser eliminado, vai ser eliminado, vai ser cortado. Você vai perder concurso, você vai responder processo. Falando um processo de coisa que você nunca nem pisou, como eu já respondi. Vai acabar com sua vida. Pra nada. Protestar não faz diferença nenhuma. Em estado de exceção, os únicos protestos relevantes, os únicos votos relevantes, é com os pés ou com armas. Ou você tá disposto a matar e morrer, e eu não recomendo isso, ou você tem que desinvestir. E o que você acha de Jerônimo aqui no governo da Bahia? E entre ele e Neto, pode ser achado. Rapaz, Jerônimo é um Dilmo, velho. Rapaz, Jerônimo é um Dilmo. Rapaz, o cara... Como é que esse cara foi ser professor universitário? É a prova que os concursos são fraudados, velho. Se você ouvir o cara há 5 ou 10 minutos, rapaz, você tem vergonha, velho. Esse cara ser concursado. O pessoal fica dizendo que ele é semi-analfabeto. É tipo assim, ele é professor universitário. Ele é professor universitário, não é concursado, não é isso não. Ele foi secretário de educação da Bahia. Rapaz, é um negócio assim que vocês vão conseguir entender, velho.